Meu amor, faz um favor pra mim, pega um saleiro, pega o sal lá na cozinha, o saleirinho que tá lá na portinha do armário de cima Ah, não encontrou? Tá aí, tá na sua frente Você não viu? Cadê a chave do carro? Tô procurando, ai, não tô encontrando a chave do carro Ai meu Deus, onde eu coloquei a chave do carro? Tcharam, a chave do carro tá na sua mão Tcharam, o saleiro tá aqui Já aconteceu isso com você? De sair procurando alguma coisa que tá na sua fuça e você não encontra? Fala líder, seja bem-vindo, estamos aqui de volta pra falar do terceiro aspecto que nós podemos usar pra favorecer a nossa liderança Eu falei em dois vídeos pra trás sobre a distorção, eu falei no vídeo anterior sobre generalização e agora eu vou falar sobre eliminação E o que é eliminação? É um gatilho que nós temos, que nós usamos na realidade o gatilho da eliminação pra viver Imagina se nós pudéssemos ouvir todos os sons que são emitidos ao seu redor Imagina se você pudéssemos ouvir o barulho de uma formiguinha no tapete Se você pudéssemos ouvir aquele som que irrita o ouvido de um cachorro Imagina se você pudéssemos ouvir o som de uma joaninha voando É impossível humanamente detectar todos os decibéis e todas as ondas e todas as frequências de som Então o que acontece? A gente elimina algumas coisas para poder sobreviver A eliminação pode ser também a eliminação visual, igual eu falei Cadê? Cadê? Tô procurando, tô procurando, tô procurando, tô encontrando, tô procurando, tô encontrando Chega uma pessoa de fora, vem assim, pega e dá na sua mão Você fala, uau, macacos me morram Fica puto, onde é que tava isso aqui que eu não vi? Onde começa essa eliminação? A eliminação, ela começa exatamente com o que você pensa a hora que você vai fazer alguma coisa Por exemplo, procurar alguma coisa Putz, mas será que mudaram aqui alguma coisa? Eu não estou encontrando Eu não sei onde fica guardado as coisas aqui Eu nunca peguei isso nesse lugar Quando você vai com esses pensamentos, a hora que você chega lá, de fato, o que acontece? Aquilo desaparece e você não encontra Isso é muito comum Onde mais que a gente usa a eliminação? Por exemplo, nesse exato momento que você tá assistindo esse vídeo Você não está atento, mas pode ser que você esteja numa posição desconfortável E agora, nesse exato momento que eu tô falando que você tá numa posição desconfortável Você fala assim, ah, Junior, seu filho da mãe tinha que falar pra mim que eu tava numa posição desconfortável Aí você tá agora se ajeitando na cadeira ou se ajeitando na cama Depende de onde você tá assistindo esse vídeo Você eliminou a sua posição desconfortável Por quê? Porque isso aqui te chama muito mais a atenção Qual é o perigo disso tudo? O perigo disso tudo é você eliminar outras coisas Como, por exemplo, pessoas que têm um desejo Ou elas querem muito ser reconhecidas pelos seus gerentes, diretores Pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo seu marido, pelos seus pais Não importa qual tipo de reconhecimento ela deseja receber Só que ela, dentro da cabeça dela, ela quer ter um reconhecimento estratosférico Uau, você é a pessoa mais fantástica do mundo Sem você eu jamais viveria E, de repente, esse tipo de reconhecimento nunca chega Mas alguns reconhecimentos como, por exemplo Nossa, como você é rápido Muito obrigado por você ser atencioso Nossa, como você é prático por fazer isso Nossa, como você é objetivo Só que são pequenos elogios Que o fato de você estar eliminando Você não está dando atenção E aí, o que acontece? Junta com a generalização e fala assim As pessoas nunca me reconhecem O que mais a gente faz para eliminar? A gente elimina várias coisas Por exemplo, agora que eu estou falando para você Você está percebendo que eu troquei o meu óculos Mas por que você não tinha percebido antes? Porque eu estou com a cara enfiada aqui dentro desse vídeo Desde o começo, na mesma posição E a gente elimina pequenos reflexos Que acontecem diariamente Então, cuidado Presta bastante atenção Fica atento, fica presente E a eliminação Ela foi feita de uma forma positiva Para que nós possamos viver intensamente Então, a gente elimina alguns sons Algumas imagens A gente elimina alguns medos na nossa vida Para poder ter uma vida mais abundante Obrigado por você estar comigo até agora Aqui nesse vídeo Nós estamos crescendo gradativamente Com consistência Um dia após o outro Para que esse canal Impacte positivamente A vida de mais líderes 360 E a gente crie uma comunidade Transformacional realmente E se você quer ser o coautor disso tudo Lembra de compartilhar esse vídeo E convidar as pessoas Para se inscreverem aqui no canal Clica aqui no se inscrever Para não perder nenhum vídeo A gente se vê daqui um pouco Com mais uma sacada Com mais uma estratégia De um líder 360 Valeu, até daqui a pouco